oi 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 aqui é o meu bruxo e nós vamos jogar mais turmoil play no campaign e com certeza aí vou escolher um ou eu sou o joshua ou sou o ricardo o joshua tá mais engraçado cabeção cabeção cabecinha então vamos com o cabeção ricardo consigo mudar o dedo? não. eu viajei o mundo por muitos anos e eu não posso nem nadar tipo assim eu não quero saber de afogar, a não ser que seja de afogar em dinheiro muito gostei ricardo vamos nos fertile lands o futuro barão do óleo bem-vindo a minha tão boa a ser cidade eu clico aqui vai me levar para onde está rolando muito bem nossa welcome to your first oil mining operation just follow my instructions, the oil will be flowing in no time before I can start drilling for oil, I have to know where ok, clico aqui eu ponho aqui bem, muito bem peraí skip tutorial skip tutorial skip tutorial não, vamos rolar auditor ele está procurando ele vai subir a encontrou agora vem aqui ele coloca isso aqui só pode colocar aqui aham ah vai passar não rolou que que é isso aqui? é o kyle mas onde você vai levar? muito bem eu levo pra lá ó bota aqui puxar um pouquinho de óleo já está enchendo aqui ó tem que olhar de dentro o tempo dela ir lá e voltar 1300 ah tá vai acabar na hora que eu vou colocar 1300 aqui quase praticamente quase então tem que gastar mais um D não rola não rola vamos voltar pra town 1300 earnings gráfico não, não tem jeito vendeu, tanto que vendeu eu gastei 100 com isso gastei 350 com rigs 300 de wagon e 280 de pipe muito bem, bom trabalho agora eu trabalho de verdade vai lá e compra um pedaço de terra pra... tudo bem como? o que eu posso fazer para você? world map vamos pincelendo? sim uuuuuh agora nós vamos jogar meu amigo deserto planície terras férteis e neve terras férteis neve planície e deserto e tem uma aqui ó welcome everyone let's first introduce ourselves então tá eu sou o ricardo muito bem howdy ploy to make ok let me assign you to your own piece of land the first one is on the house o prefeito tá falando o seguinte primeiro é por conta da casa então será que eu vou clicar aqui? vou arrastar eu aqui what's up folks? uuuuh já entregou eu, ele, ele, ele já entregou boa sorte ok William é o banqueiro banqueiro Mcmunis we can talk money money, 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 money não quero não eu tenho quanto? 20 mil beleza, então vamo let's get that oil we are taking two thousand with us to cover vai levar dois mil então cobriu dois mil de cada um ai meu deus vamo ver r então d de dozer r de rig w de wagon tá tudo fácil r, w, d tá até perto aqui então quero rig agora primeiro que eu subir a primeiro que eu subir a muito bem muito bem vai, isso não vai então vai se sell the price left in iiihhh mas tudo bem eu queria ter cash material to open the finance window tudo bem buy a silo tá mandando eu botar um silo aqui vou botar um silo aqui ah tá o preço ele flutua então nem sempre é bom perfeitamente entendi tá falando opa wagon, wagon menos dinheiro não loa loa peraí para como é que eu dou loa como é que eu peço dinheiro pesado não vai dar spillage para ver para ver o 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 1500 ta falando que termina em 30 de março fevereiro, março, daqui a poucos dias parar de comprar vamos guardar o preço ta caindo vamos guardar ah, será que faço isso? Não, peraí vou me enchendo ali 57, 58, 59, 60, agora tá na hora, hein, quase na hora, vamo lá, último mês, último mês pra vender, os 5 vendendo lá, e último mês, 4, último mês pra vender, que engraçado que não tem dinheiro pra melhorar o cano ali, 82, 81, ah, meu Deus do céu, vendendo ali, vendendo, vendendo, 31 de março, ele tá chegando, tem hora demais ainda, engraçado, será que eu vou levar a hora embora, eu não vou, né, acabou, acabou, tinha óleo aqui também, ganhei 2.500 só, ganhei 6.000, gastei 3.000, ainda paguei 323 de interesse, spending, uuuu, grass, nha, ó, ganhei grana, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, ah, o lucro, aí perdi dinheiro, aí começou a puxar óleo, muito bem, profit, muito bem, o cara ganhou 5.000, então eu fui o segundo melhor, nó, que osso, eu gastei 2, ganhei isso aqui, 500, factory, howdy, my name is Fred Metal, ah, eu quero isso aí, sim senhora, sim senhora, grossura dos canos, sim, tamanho do tanque, sim, links, uuu, timer, timer, timer 2, não sei o que é timer 2, mas gasto 20.000, grossura do cano, interessante a grossura do cano, hein, highly recommended, 1 bigger, cannot connect 2 pipes to each rig, não, vamos com essa primeira aqui, research, não, então tá bom, quero isso não, quero isso não, banco, herekin, talk money's, loan, short again, she can't land, no, 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 tá bom, quero isso não, então how, auction, start bidding, não, faz isso não, pick a piece of land, open for bids, ah, meu amigo, ela foi aqui, eu vou pegar a curva do rio aqui, ó, let's go back to town, bids, todo mundo botou 1.000, ele comprou size 2, 2.000 pra levar a gente pra lá, 2.000, 12.000, não, tem um ink lá, vamos lá, hein, rig, muito bem, já passei, acredito que eu vou fazer esmagasse mais 100 pra chegar ali, não tem 100, não tem 100, não tem 100, vende aqui, ó, não acredito que não tem 100, se não tem 100, chega que ele vai me dar ali, não, manda que deu espelade, 37, vende aqui também, não tem problema não, aí, agora tem 100, ok, isso, vamos, meu filho, faz duzentinhos pro papai, isso, 100, 200, isso, aí, 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 certinho, 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 um lá, um aqui, vende, cara, o que você tá parado, aqui, ó, vende aqui, não, vende aqui não, vende aqui, 78, vende aqui, vende aqui, ah, vai, 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 nova 10 pilates, vai, 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 250, nossa, que sorte, qualquer coisa eles coloquem ali, 41, pode parar de vender aqui, vou fazer vender pra cá, vende fevereiro, março, abriu mais junho, nossa senhora, complicado, não tem grana, aqui tá quase, nossa senhora, 6 centavos, 5 centavos, o que que esse cara tá querendo, muito bem, 6, 7 centavos, tá começando a subir ali, muito bem, 11 centavos, péssima grana aqui, isso, 20 centavos, 23, 25, 26, tá começando a subir, esse aqui vai cair pra 75? Não, subiu, abriu ainda, 40 centavos ali, 79 aqui, tá muito bem, tá muito bem, 2 mil, não paga nem o que eu vim fazer aqui, e agora, opa, é isso mesmo, muito bem, esvazia aí, não, galera, vocês tão ler demais, 1,35, 1,35, aí, vai, 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 não paga, 250, 350, 3 mil não paga, tem que fazer muito mais grana, 1,48, 1,48, 1,50, vende aqui também, maio, junho, julho, junho, 30 de junho, um mês e meio, tem que fazer grana, vamos lá, 1,50, tá começando a cair, vamos gente, 1,43, 1,42, 6 mil e pouco, finances, isso, começa a fazer meu toque aí, 1,30, 1,28, 1,27, vai, 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 não derramei nenhuma gota pra fora ainda do The Spillage, último mês, acelera, galera, isso, 98, 89, 95, 90, 89, 87, 82, pode vir pra cá, todo mundo pra cá, 86, 85, vende, 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 acelera, até agora não parou, esse também não parou, 82, 51, todo mundo aqui, isso, isso, aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou, tem esse, também tá acabando, esse tem muito ainda, aqui tem muito, 9 mil, 76, 27, 24, 25, nossa, enchei esses aqui, entregou esses 4, acabou, acelera, 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 olha esse aqui, quase 10 mil, volta pra vila, quem que ganhou mais? Essa, psss, 13, potência total, não, gostei de ver, gostei de ver, e agora, mais uma coisa, agora eu dei uma upgrade, bem vindo, uuuh, inventor, deixa eu ver, vai ser nosso, e o on upgrade, profundidade, aumentar a profundidade, aumentar a velocidade, uuuh, scanner, atender, aumentar a profundidade, que o cara encontra, aumentar a velocidade, que o cara encontra, o cara vai encontrar, muito mais rápido, uuuh, então tá galera, eu vou parar por aqui, e a gente volta, com mais auction, open for bids, open for bids, a red blade, open for bids, ó, pum, 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 foi todo mundo em volta ali, da que eu escolhi, eu sou obrigado a vir aqui também, né, vamos fazer aqui ó, a great piece of land, muito bem, ela pegou, segundo tamanho de, e eu não peguei nada ainda, tô só crescendo minha grana, uuuh, então no próximo episódio, a gente volta com mais, turmoil, então falou galera, até mais, bye bye, see you later, e tchau.